Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Quero sim Essa noite eu quero te ter Te mover, te seduzir Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Quero sim, quero sim Quero sim Essa noite eu quero te ter Te mover, te seduzir Obrigado 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 Rádio Ventura do Amazonas ZYF278 4845 kHz Ondas tropidais Em uma rede de informações Atingindo todo o interior Mande o seu recado Atenção para este aviso Leonildo Venâncio Pede a sua esposa Núbia No Lago das Pedras Barcelos Que vá para Nova Irão No final de semana Com o pessoal da comunidade do Tapira 16 horas diárias de programação 16 horas diárias de programação Utilidade pública Educação Música Esporte A vibração do esporte Está na cultura Muito bom dia senhoras e senhoras e senhores Não, 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 não Maravilhoso do interior Rádio Cultura Rádio Cultura ZYF278 Coral de Libra E a DJ que manda Top da cidade Nottevega E com vocês Manda 3 é de mar Meu bem Você me dá Água na boca Pedindo fantasias Tirando a roupa Olhada de suor De tanta gente se beijar De tanto imaginar Louvoras A gente faz amor Por telepatia Chão no mar Na lua Na melodia Mania de ser De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Louvoras 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 Meu bem Você me dá Água na boca Louvoras Fingindo fantasias Fingindo fantasias Tirando a roupa Louvoras Morada de suor De tanto a gente se beijar Louvoras 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 Fingindo fantasias Beijar LOBAS Igreja Say copper By Vocês tiveram aí a apresentação do início do bloco com o Papai Noel aqui, o Marcão. Nosso Papai Noel, há quanto tempo, Marcão? Fala aí. Uns quatro anos, né, por aí, né? Vamos, sei lá, quatro anos, né? Por aí, eu acho. É isso mesmo. Então, vamos aplaudir o nosso Papai Noel, galera. Me mata de rir, ele. Me mata de rir. Não foi à toa que eu casei com o irmão dele. Beijo, mão, beijo. Gugu, vem cá. Gugu, deixa eu mostrar a blusa. Gugu, olha só a mão, Gugu. Deixa eu ser assim. Deixa eu mostrar aqui. Olha a nossa blusinha, linda. Gostei. Vira. Eu não entendi, diretor. O que é que você falou? Feliz Natal, que todos os seus sonhos se realizem. Que todos os seus sonhos se realizem. Um beijo pra todos vocês. Eu quero agradecer a galera do CAIS. Nossa, do Libras, né? Coral de Libras. São quantos alunos lá na sala, meninas? Fala aí. Vários, muitos alunos. Hoje sendo representada aqui só pelas mais bonitas, né? Sim, sim. Claro, claro. É assim, é? Mentira, mentira. Mentira, olha. Mentira. Nath! Tua mensagem de Natal. Semana que vem, pra quem tá curtindo hoje, esse sabadão inédito, é o nosso Réveillon. E você brilhou muito nesse 2011. Parabéns. E muito obrigada pela sua parceria com a gente. Que isso, cara. Eu que agradeço. 2012, melhor, 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 melhor. Mais sucesso, mais tudo aí. Tudo de bom pra galera aí, né? Isso aí. Linda! Contatos, 93... 40, 22. 93, 50, 40... 22. Eu gosto dessa música aí. Aumenta o som, DJ. Muito show! Meninos, eu não falei com o Ludo. Ludo, fala aí, Feliz Natal. Obrigada pela sua participação. É o primeiro Natal com a gente, né? Primeiro Natal, espero que venha vários, né? Feliz Natal pra todo mundo aí. E ano de 2012, seja tudo melhor. Paulinho, fala aí, beijinho. Você que é de Brasília, agora é a Bonauara de coração. Fala aí. Feliz Natal pra todos. Feliz Natal pra galera de Brasília, minha terra natal. Feliz Natal pra turma de Manaus, que me recepcionou muito bem. Feliz Natal pra todos os nossos amigos. E Feliz Natal pra TV Cultura, pra Vivi, pro marido da Vivi, pro Papai Noel, pro Habib, pra Yashmin, pra Mel, minha namorada, e pra todo mundo. Lindo, obrigada! Vinho, fala aí, seu povo. Feliz Natal, muitos anos de vida. Ó, que ano, né? Muito menos de vida. Espero, né? Amém. Então, galera, Feliz Natal pra todo mundo. Que os sonhos se realizem de vocês. Acreditem na percepção da objetividade. E continuem assim que em 2012 se possa alcançar vocês com qualquer coisa. Aí eu vou mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você. Obrigada! Bom, coral, pão, Bernard, preparado já. Diretor, quanto tempo nós temos? Três minutinhos. Bom, quero agradecer aqui, olha, a nossa árvore muito linda. Linda, linda, linda. Eu tenho três minutos aqui, ou três minutos pra encerrar o programa, gente? Três minutos pra encerrar. Então, muito obrigada, Magistral, Refrigerantes da Amazônia. Obrigada, Papai Noel. Obrigada, Coral de Libras. Obrigada, Nath. Obrigada, Três Edmais. Lázaro, Osvanis e Staff e toda a sua equipe, muito obrigada. Que Deus lhe abençoe. Obrigada também a 3M Produções e Eventos. E vamos encerrar com um chave de ouro. Feliz Natal pra você. Se você tá curtindo o nosso Natal Alternativo, eu espero que o seu Natal tenha sido hiper, mega, feliz. E você tenha ganhado vários presentes. Então, é isso. Coral Paul Bernat é com vocês. Vamos com Faz Brilhar e até semana que vem, se Deus permitir. Fui! Feliz Natal! A escuridão, o povo andou a sofrer Sempre perdido, a vagar, sem mais esperança de encontrar salvação, muita tristeza e penas. A escuridão, o povo andou a sofrer Desde que no céu brilhante luz surgiu, Cristo chegou e tudo em fim. Vem nos dar a sofrer Vem nos dar a sua paz e cantar pra sempre. Vem nos dar a sofrer E brilhar No mundo a luz chegou Pra nos guiar Voz brilhar Na solidão e sem amor A chorar O meu caminho a buscar Cego fiquei A canção Se perdeu Meu coração De dor sofreu Então de repente O amor Chegou No céu a brilhante Luz em mim Raimou Vem o amor Vem o amor Vem o amor Vem o amor Vem o brilho Ele traz Vem nos dar a sua paz E cantar pra sempre Vem o amor